UTIA, 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 UTIA. O Teguinho tá de frente pra falar pra essas taradas Que o bonde dos rasguete é firme, 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 firme na pegada Se eu te pegar são 100% de você ficar gamado Firme, 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 firme na pegada Se eu te pegar são 100% de você ficar gamada Essa noite promete, elas batem palma com o bumbum Bate, bate, bate palma com o bumbum Na festa dos rasguetes Elas batem palma com o bumbum Elas batem palma com o bumbum Elas batem palma com o bumbum Na festa dos rasguetes O de quem é abusado Mas é do tipo assim que elas preferem Só pra comemorar o dia de hoje Elas batem palma com o bumbum Na festa dos rasguetes Elas batem palma com o bumbum Elas batem palma com o bumbum Na festa dos rasguetes O bonde dos rasguetes O tiguinho tá de frente pra falar pra essas tarada Que o bonde dos rasguetes é firme, 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 firme na pegada Eu sou firme, 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 firme na pegada Elas batem palma com o bumbum Elas batem palma com o bumbum Elas batem palma com o bumbum Na festa dos rasguetes O de quem é abusado Mas é do tipo assim que elas preferem Só pra comemorar o dia de hoje Elas batem palma com o bumbum Na festa dos rasguetes Elas batem palma com o bumbum Elas batem palma com o bumbum Elas batem palma com o bumbum Na festa dos rasguetes Um, dois, 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 três Tchau, tchau, tchau.